Hi girls, hi boys, tudo bem? No vídeo de hoje eu tô aqui com o meu dragãozinho Gente, então, eu dei o nome pra ela de Lila, o que vocês acham? Comentem aí embaixo se vocês gostaram do nome Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês o que ela faz e como ela é Vamos começar? Então deixa o seu like e se inscreva aqui no canal Também me sigam lá no meu Instagram Então vamos pro vídeo Então, gente, começando, ela é muito perfeita Olha só, ó, começando aqui pela patinha Ó, aqui tem um desenhinho da patinha roxinho Aqui tem as unhinhas dela, ó Aqui, ó, bem de dragãozinho mesmo Nas duas patinhas, ó, todas as patinhas são assim As unhinhas O pelinho dela é azul, ó, acho que esse daqui dá pra ver, né? Agora aqui, vamos mostrar aqui, ó, na parte aqui do rosto Gente, eu gosto também muito de um detalhe dela Porque olha como eles pensaram bem nela, ó Olha aqui o dentinho, só tem um dentinho, bem de bebezinho, ó Ó, ó, não sei se dá pra mostrar, ó Viu? Aqui daí tem a linguinha, ó Aqui a linguinha Aqui tem tipo uns formatinhos Daí aqui, aqui vai ser uma surpresa o que vai acontecer Olha só aqui, gente Ó, aqui tem um detalhezinho, ó O narizinho dela, aqui Os furinhos Aqui tem uns risquinhos, ó, assim Né? O olho Olha só como é o olho Não fica fazendo assim? Quando você liga ela Eu já vou mostrar pra vocês Ó, aqui, ó Os cilhozinhos O olhinho dela é muito realista Olha O olhinho dela é preto E aqui os detalhes são roxo com brilho Daí aqui em cima é azulzinho E aqui é os cílios Daí aqui, parece que ela tá de sombra, ó Sombra roxa Não sei se é sombra, mas eu falo que é E aqui, hum A parte mesmo da pele dela, eu acho Nos dois olhinhos são iguais Aqui, olha, gente Agora pra parte aqui de trás Olha só aqui Aqui tem os chifrinhos dela Que estão nascendo, né? Porque ela ainda é uma filhotinha Ó, os dois Aqui É... É... Faz parte da surpresa, ó Aqui abre Que eu já vou contar pra vocês o que que faz, ó Aqui é... Aqueles negocinhos altinhos Da... Dos dragões Aqui também tem Olha só, gente Aqui o rabinho dela É laranja E um... Acho que é meio... Avermelhado Rosado Daí aqui, ó Tem as asinhas dela Pequenininha E aqui é roxinho Aqui é... Azuzinho também, né? Ó Agora eu vou mostrar o segredo dela Bom Mas antes eu vou mostrar Olha esse marshmallow que vem com ela Hum, eu acho que eu quero comer Eu amo marshmallow Olha só Vou mostrar aqui pra vocês detalhinhos dela De... Pertinho Ó Aqui é uma folhinha Ó Folhinha Não é pra parecer que é madeira mesmo, né? Mas tem uma folhinha Aqui, ó É... Parece de madeira mesmo Mas não é E aqui tem esse... É o... Marshmallow Né? Ó Que aqui tem uma parte muito especial Que eu vou mostrar pra vocês, ó Assim Então Lembra que eu disse Que é essa parte aqui, ó Não sei se dá muito pra ver, ó Que aqui tem um furinho aqui Dentro da boquinha dela E aqui atrás Abre Então Eu aqui Tenho Esse... Daqui, ó Que é tipo um cristal Um diamante Que tem a marca E aqui dentro, ó É super detalhado Que já tá com água, gente Ó Por detalhado Então Aqui a gente vai colocar, ó Deixa eu virar aqui Da gente pondo Mas antes Eu aqui, ó Eu vou pôr esse paninho Porque eu não gosto muito que molhe o pelinho dela Entendeu? Porque eu gosto, assim, de brincar bastante Daí vai que pega Que você vai, por exemplo Em algum lugar Agora nessa quarentena A gente não vai, né Mas Um exemplo, né Vai que Daí você vai brincar com ela Nesse lugar Então vamos começar Olha aqui Que a gente vai começar Aqui pondo Ui Ui Aqui Ó Agora Aqui atrás, ó Já vou mostrar pra vocês Mas agora aqui Ó Só vou tomar cuidado Ó Olha aqui Tá vendo? Tem um botãozinho Viram? Tem esse botãozinho Agora eu vou Ligar esse botãozinho Olha só Antes de mostrar tudo Que ela faz Ó Já tá feliz Olha Gente, olha Ó Solta a fumaça E olha Aqui Ela vai queimar Ó Acho que ela quer comer Ó Ai gente Que fofura Lá abre Fecha o olho Ó Olha só pessoal Ó Não tava branco? Olha Ela queimou O marshmallow Ó Dá pra fazer carinho Nela Ela vai se mexer Daí aqui Eu vou tirar um pouquinho O paninho Que eu preciso mostrar Um pouquinho pra vocês Eu vou mostrar Ó Aqui ó Tem um botãozinho Ó Daí nesse botãozinho Ó Você aperta pra soltar fogo Tem esse botãozinho Assim Que ele serve Pra várias coisas Assim né Pra fazer carinho Olha Ela tá bem agitada Pelo visto Eu acho que ela tá gostando Que vocês estão vendo Esse vídeo Que é o primeiro vídeo Dela Fala Né Ó E a fumaça É a água Aqui dentro Eu pus a vinha Então Ele tá falando Aqui Ela tá falando Ela tá animada Ó Vou pegar ela aqui Um pouquinho No colo Ó Ela abre Fecha Olha só Que coisa mais linda Gente Quando eu vi Eu falei Mãe Eu quero Eu quero ter um dragão De verdade Ela é muito realista Olha só Ela abre Fecha os olhinhos Falta a água E acende a luz Ó Se vocês viram Ó Fica vermelho E solta a água A água É a fumaça Que queima O marshmallow Gente Quando eu levei Pra escola Minhas amigas falaram Onde você comprou Esse dragão Elas ficaram impressionadas Porque nem eu sabia Que existia uma coisa Assim Um dragãozinho Tão inteligente Né Então Gente Eu amei Ele Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Né Porque esse foi um vídeo Super especial Pra mim E pra Lila Então Eu espero que vocês tenham gostado Deixa muito 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 Like Venha ser mais um inscrito Do meu canal Então Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau